A CIDADE NO BRASIL 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 Eu trabalhava na terra. No labor. Estava em casa mais nos pais. A família, todos juntos. Vocês viviam das vossas terras? Era das terras. Meu pai ia pescar. Era pescador. Também foi valieiro. Depois o meu irmão começou a trabalhar por fora. Tinham terras? Tinham gado? Sim, naquele tempo. Vivia-se daquilo da terra. Naquele tempo, as terras eram poucas para cada um porque a francesa estava sobrevolutada já de pessoal. E quase toda a gente no Capeu vivia das terras? e do mar. Terra e mar. Mar, pesca e baleia? Pesca de peixe para consumo e pesca à baleia. E também teve uns tempos que pescaram muito foi às gatas. Depois de pôr de limpas parecia ser bacalhau. Lá em baixo do comprido. Eles fizeram muita escala disso lá. Antes do vulcão. Por do vulcão não. Os outros daqui foram para o varadouro e os do pico foram para Castelo Branco. De maneira que ficou aquilo ali para baixo do pará. Quase toda a gente ou estava ligado ao mar e funcionários? Funcionários eram poucos aqui na Brasília. porque naquele tempo tinha que ir a guarda fiscal. Tinha uns portos. Um no varadouro e outro aqui no comprido. E tinha o guarda-fios também. Porque naquele tempo havia havia o forno de poucos. Era só o coelho e esse guarda-fios estava ligado ao coelho. Eram funcionários que havia aqui na Brasília. E eram lá em baixo do forno, no farol. No farol tinha os forneiros lá em baixo também. E tinha o pessoal aqui que trabalhava na construção. Poderiros. A gente estava de facto ligado às terra à terra. Pois estavam à terra e o mar. E à construção. Mas naquele tempo a construção era pouca. Não era muita. O senhor tem ideia de... O que é que o senhor se lembra do início do vulcão? Os primeiros sinais foi que isto começou a tremer. Uma semana. Uma semana antes. Levou uma semana ali a tremer. E depois é que aumentou o vulcão. Até as pessoas começaram-se a juntar. Mas quando começou a tremer o que é que o senhor pensava que estava acontecendo? Pois a gente não fazia ideia nenhuma do que é que era. Já era hábito de ter feito o vulcão de terra antes. Eu lembro-me de fazer antes. Mas não era assim contínuo. O senhor lembra-se de se sentir o vulcão de terra antes? Sim, sim. Lembro-me de se sentir ainda. Mas sabe... O que é que o senhor quer dizer contínuo? Foi uma semana sempre a terra a tremer. Foi uma semana. Descansava há pouco tempo. Estava sempre a terra, sempre a estante a estante. Estava sempre a tremer. Até teve um... Na altura não havia... As pessoas eram mais ligadas à igreja. Não havia padre aqui na Frasília. E teve ali uma senhora ali embaixo. Ficou muito agoniada. Depois chamaram o padre Ovidor, que era o senhor, padre Mudeiros, nas Angústias. Depois ele vir aqui em cima e mexesse lá a igreja de gente. E foi interessante porque o padre disse Eu não posso começar a ser gente toda. É impossível. Fez lá essas bênçãos lá que quis fazer. E as pessoas mantiveram-se ali. Quer dizer, já na... Como a terra estava sempre a tremer, já se afastava o mar das casas. As pessoas tinham medo, não é? Mas ninguém sabia que... Naquele tempo também não havia comunicações. A gente não sabia que ia haver um vulcão aqui. Sim, sim. Depois, na manhã do 27 de setembro, é quando... Eu até não sei bem quem é que foi a primeira vez. Se foi o Vigia, se foi o Farol. O Vigia da Baleia. O Vigia da Baleia, que era o José Cunha. Ele vejava mesmo por lá cima da Farol. E quando amanheceu, é que apareceu aquela fervura. E depois já começaram a dar o alarme. Mas uma semana e tal depois de começar isto? Sim, sim, mais ou menos uma semana. É que aquilo apareceu. E depois acalmou. A terra deixou tremer. Não é... Como é que eu vou dizer? Quando foi este outro agora, esta Valterra veio muito forte. Foi aquilo e parou. E lá, depois de arrebentar o vulcão, foi a mesma coisa. Foi aquilo e parou. Tremeu depois foi quando arrebentou a lava. Depois de arrebentar a lava, é que dava ali uns tronos muito fortes. Mas antes de arrebentar a lava, a terra tremeu muito. Tremeu, que deitou aqui à frente, que é o capelo, mas no alto arroio clave. As casas mais velhas foram no puxão. Foi aqui a Praia do Norte feita do puxão e foi os altos palhafatos. E depois, quando arrebentou a lava, foi quando arrebentou lá em cima na caldeira. É porque aquilo começou a respirar. Enquanto não arrebentou na caldeira, até o senhor engenheiro, que estava muito ligado a essa coisa, foi ali para aquele monte ali em cima, que é o Cabeça de Fogo. Pensava que ia arrebentar ali, porque este ali já está com quatrocentos e qualquer coisa de anos, que arrebentou as falcões. E ele pensava que ia arrebentar ali, mas arrebentou lá em cima na caldeira. Começou logo a descansar. E então, a partir daí, as tomas de terra pararam. Só que quando vinha aqueles tronos muito fortes, para a lava-seira, aquilo era uma espécie de seira, aí é que às vezes a terra mexia. Mas ali mais perto do vulcão, quando foi para a lava-seira, não tremia quase nada. Tremia mais aqui para fora. Penso que deve ter sido por causa da arrebentar na caldeira. Quando apareceu aquelas femorolas na caldeira, o que é que vocês pensavam que ia acontecer? Pois, naquela altura já falavam que se arrebentasse ali, respirava. Porque era bom? Era bom, porque começava a respirar. Porque quando arrebentou, quando foi para arrebentar a lava, nessa altura estava na tropa, lá em baixo, no quartel. E as pessoas começaram a passar pelo pico, as relanchas não paravam a andar para trás e para diante. E quando depois amanheceu, é que começaram antes de sexto, depois de noite, quando amanheceu de manhã, até teve lá um senhor que era o Tenente de Silveira, chegou à porta do quartel e disse, olha a Praia do Norte já está toda no chão. Mas já estava tudo muito mais calmo. Quer dizer, nisto as pessoas deslocaram-se, caminharam, não ficaram aqui na frasia. Eu penso que só ficou talvez duas velhotas ali em baixo. O resto as pessoas foram para outras frasias vizinhas. Depois, aqui na Praia do Norte, também aquilo passou ali muito forte, porque fez uma fenda muito larga. Eu penso que havia ali umas fendas de quase dois metros, um metro e oitenta ou algo assim parecido. A terra afastou-se. E aqui no comprido, aqui no Vardoiro, o porto da Lapa era mais fundo para poder levar as embarcações. Era fundo. E depois da Lapa, depois da Lapa aquilo desequilibrou. Aqui no comprido, aquilo desceu e ali subiu. Ficou mais alto. A ilha mexeu. Acho que sim. Ah, mexeu, mexeu. Porque eles tinham... Eu cheguei a ver poderes vezes, porque eu lembro de fazer aquele Porto do Vardoiro. A barragem do Porto ficava funda para depois poder levar as embarcações. E ali no comprido, não sei se já reparou, há aquela ponte ali fora. Aquilo era alto. E aquilo agora está baixinho. Aquilo era raro. Só se tinha mar motorado para tapar. E agora não. E depois eu me lembro. Acabaram de dizer que a terra tinha desequilibrado. O seu pai era pescador e ao mar, não é? Era e baleia o tamanho. Durante o ano da erupção, eles continuaram a ir para o mar aqui no Portinho e ir para a baleia ou pararam logo? A baleia veio aqui para o Paradojo. Ah, mas a pressão sobre o período é que eles baleavam ali embaixo durante a erupção ou não? Ou saíram logo? Não, não. Começaram a balear sempre. Durante a erupção? Bem, eles balearam. Quer dizer, não iam tanto ali para aquela banda, mas eles vieram para ali. Chegaram a sair para a baleia? Para a baleia? Penso que sim, não estou enganado. O vulcão em...? O vulcão estava em atividade. Penso que sim, mas eu também não vou afirmar. Agora já, porque aquilo foi um espaço entre setembro até maio. Houve aquele espaço. De inverno também iam para a baleia. E até quando aumentou o vulcão, aquelas cinzas matou o peixe. Aquela zona ali, ainda hoje dizem os pescadores, que é a melhor zona de peixe do fundo da ilha. Como é que se sabe que matou o peixe? Vinha peixe do fundo? O peixe vai para cima de água, vai para cima de água. E depois até havia aqui um, que era o Sr. Dr. Santos, depois perguntaram-lhe a ele, que ele era delegado de saúde na altura, se podiam comer o peixe, ele disse que sim, que não fazia mal nenhum, porque o peixe tinha morrido com aquele choque. E depois começou a andar umas cinzas, mas veio aquela opção. Quando aquilo começa numa fase mais eruptiva, digamos, como começam a aparecer as grandes explosões, vocês não tinham grande informação sobre o que é que se estava a passar, o que é que ia acontecer? A gente não sabia nada. O que é que ia dizer? Pois, quando começou a sair as cinzas, a gente teve que retirar os animais todos. O gado ficaram sem comida nenhuma. Foram caminhando para estes lados daqui. Uns ficaram aqui em Castelo Branco, outros foram lá para o Mato da Junta lá para cima. E o gado aqui da Frisia foi. Ficou atrás quem tinha assim porcos e galinhas, até que depois também tiraram isso tudo. Depois chegou uma altura que as pessoas abandonaram as casas, geralmente de noite. Iam ficar fora e de dia vinham, porque naquela altura ainda havia os mires para apanhar, havia batata doce. Alguns ainda tinham uva, porque esta ponta para aqui cultivavam vinhas. foram aproveitando aqui depois... Mas isso é claro, por se perder tudo? Não, perder tudo, a parte da colheita não. Na altura ainda aproveitaram. Ficou, mas depois a seguir já. Já não, a gente depois já teve uns faces, que ele parou. E as pessoas começaram a trabalhar a terra, mas já continuou a voltar e matava tudo. Tinha vinho? Tinha uva? A gente também tinha vinho. A nossa já estava a apanhar. Sim, mas uns anos depois parou. A gente, acho que foi só um ano porque a gente tinha preso para aqui deste lado. Aqui nesta zona para aqui. E depois da lava, as tevas para esta banda daqui começaram a produzir, porque aquilo nunca queimou a terra. Só cobriu. Ainda mais, porque enquanto o vulcão trabalhou, aquelas explosões altíssimas, o vento trouxeria. Aquilo só ia quando o vento empurrava. Porque a meia parte do tempo foi sempre para o mar. Ou para este lado daqui ou para o lado da praia do norte. Ah, se não arrasava tudo então. Aqui foi muita força material que saía por ali fora. Tinha dias ali sempre seguidos, sempre seguidos, sempre seguidos. Aquelas explosões altíssimas que caminhavam naquele rio, por aí abaixo. E quando virava um guijinho aqui para a terra, trazia água. Porque naquelas cabeças que têm ali, lá no fundo. Aqui formava-se o limão a nuvem. E aquilo eram águas torrenciais. E vinha aquelas alas por aí abaixo, só naquelas onda. Mais para cima já estava o sol quente, o tempão. O senhor chegou aí muita vez lá abaixo a ver aquilo? Foi muita vez, mas não lá dentro, lá não. Não, não, não. Eu sempre acreditei que aquilo ali era água. E a gente ainda não sabia o que é que estava por baixo. Mas muitos abusaram. Até teve uma vez, porque aquele à vez estava assim uns intervalos das explosões. Principalmente no domingo estava sempre cheio de gente ali, de outras franquias. Estava sempre a amar gente para ali. E teve uns que foram para a catéria. E foi dois ou três que foram. E um quis descer abaixo para ver aquilo que era, porque também não estava aberto para baixo. Já não pôde rapaz na areia para subir para cima. Os outros é que passaram um cinto e o tiraram. A demora, a pé, a demora dele vir lá do Cabeço até chegar às primeiras casas da freguesia. Veio umas explosões altíssimas. Quando vinha aquelas explosões caminhavam para causar e depois dependia do vento. As pedras, também trazia pedra, muitas pedras grandes. E porque ali no farol chegou aquelas pedras de lume. Na altura que já não estavam os floraleiros lá, mas estavam lá as casas em pé. E o vento é que fazia. Porque eu penso, Santo Ingrado, que chegou a explosões a dois mil metros de altura. E aquilo quando vinha, se o vento estava empurrado para a terra, aquilo vinha botar aquelas pedras cá mais para cima do farol ainda. Mas nunca apanham ninguém. Ainda mesmo assim, nunca apanham ninguém. As pessoas abusaram, andaram ali, mas nunca apanham. E depois andaram aquela força daquelas cinzas que foi andando e foi enchendo esta costa toda de areia. Foi até um morro lá abaixo. Aí eu andei. Aí eu andei. Chegava pequeno naquele tempo. Ia ficar achados no mar. E juntavam-se garrafas. Porque as garrafas, quando já de antes deviam haver garrafas no mar, mas batiam nas pés e apertiam-se. E na areia ficavam ali. E a gente ia todos juntos. Iam juntar aqueles achados. Foi na altura que eu fui. Mas não fui lá para o vulcão. Para o vulcão nunca. Mais tarde, mais tarde uma vez fui lá para o vulcão. Mas já mais tarde. Porque aquilo tinha uma área muito grande. Aquele cabeça diminuiu muito. O boteu do mar. Foi quente, quente. E estava muito mais pequeno porque aquilo era muito grande. Mas avisaram até quem foi o primeiro e foi lá quando formou o primeiro cabeça. em que estou cá dentro. E naquele tempo era o Carlos Pachoto. Parece-me que era Carlos Pachoto. É que foi pular uma bandeira para sinal de... Mas a primeira cabeça já estava colada à terra? Já havia? Já havia. Pois aquilo foi e depois abatendo. Mas tinha ligação à terra? Pois tinha ligação para a terra. E surgiu lá esse cabeça? Pois sim. O primeiro cabeça que era o da areia ficava perdendo. Agora está o outro lado fora que é o da lava. Sim, sim. Mas... Apesaram muito, apesaram muito. Essas pedras que o vulcão escolhia, essas mais pequenas, aqui para cima não chegavam? Não, não, não. Era só naquela zona lá para... Aqui eram as cinzas. Areias. Areias. Tudo dependia do vento. Sim. O vento se torcesse mais para o lado do oeste para baixo, ao sudoeste, vinha aqui para a terra. E a última fase da areia foi para levantar a lava, foi aqui mais para a beira costa. É que apanhou. Se não vem, se o vento trouxe mais o gajinho acima, ela tinha que ir para o mar e não tinha prejudicado tanto as terras como prejudicou. Agora, no fim daquilo tudo, a gente tinha aqui um velho que dizia que ele tinha sido um santo, não tinha sido bolicão, dizia ele. Não tinha sido um santo? Era um santo, ele falava assim, foi um santo ou foi bolicão? Não sabia dizer bolicão? Sim, sim. Dizia ele, nunca comia pão de trigo, agora a gente come pão de trigo. Mas depois, passando ao outro, é que prejudicou os velhos, que naquele tempo não havia pensões nenhumas, prejudicou os velhos que não podiam trabalhar e aqueles que não tiveram possibilidade de emigrar. Os que emigraram, todos se melhoraram. E depois mandavam muito, naquele tempo, mandavam muito dinheiro, roupas e coisas. Quer dizer, no fim, foi mais lucro do que prejuízo. O que quer chegar a isso? Sim, é assim. O vulcão deu mais lucro à ilha e não só, às outras também, do que prejuízo. Foi abrir a emigração, as pessoas foram até do continente e emigraram. Emigrou muita gente. No princípio, quando abriu, era só para esta zona daqui. Mas depois, começaram a caminhar, lutavam, foram para fora, foram chamando os outros e ficou a freguesia quase despida. Por isso é que... Podemos dizer que metade das pessoas da freguesia saíram daqui? Mais, 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 mais. Porque a gente estava aí, penso que a gente estava com 1.700 pessoas na altura e agora estamos com 400 e pouco. Naquela altura, aqueles que saíram foram metade ou mais metade? A primeira fase não foi, mas depois a seguir, foram seguintes sempre. Aqueles que começaram a emigrar, foi em 60? Foi em 60 ou foi em 50? Hoje nos fins, olha, parece-me que foi nos fins de 59. Sim. Porque eu saí da tropa. Eu sentei praça em 58, saí em 50. Então, em 57 já estava na tropa? Não, não. Foi durante o período do Volcão. No período do Volcão não estava na tropa. Estava já recrutado para ir para a tropa, não tinha ido para a tropa. Estava para o quê, não é? A gente assinou praça um mês antes de alimentar a lava. Foi. Portanto, a fase do tempo do Volcão foi. E depois, à frente, depois de parar a lava, começaram a emigrar. Os primeiros que foram daqui, foi ali perto do Natal. E quando a gente estava indo na tropa, ainda não tinha saído da tropa, porque a gente saiu, entrávamos em 58 e saímos em 59. Estavam lá na tropa que já tinham possibilidades também de emigrar. E até falávamos nisso também. Pô, isso não é bobo. Naquela altura a gente não tinha conhecimento de regiões, não sabia a língua, não sabia nada. Nunca teve essa vontade de caminhar. Mas caminhar começaram. E a partir daí é que a coisa começou a caminhar. Foram caminhados, foram caminhados. O senhor, já agora aproveitando o facto de estar na tropa, a tropa, os militares, se calhar do exército, deu alguma ajuda aqui por cima? Estes chegou-se de manhã, eles mandaram a gente, e por acaso foi por Cedros, armar tendas para as pessoas, ali na volta da igreja, que tinha a caladra ali. E até foi interessante, porque minha mãe era do Norte Pequeno, e vivia aqui no Capelo. E a minha avó, porque os do Norte Pequeno foram quase todos para o lado dos Cedros. Aqui do lado do Capelo, foram aqui para o lado do Castelo Branco, e Feiteira, por aqui abaixo. E estava lá mais os outros, mas ela não sabia, naquele tempo a gente conhecia se era por números, ela não sabia os números, e foi lá, tem um lá pequeno. Não se parece onde é que está. E depois quando eu a vi, ela a vi lá. Porque quando foram para lá por Cedros, depois houve uma senhora que morreu lá, mas foi um ataque, um ataque que lhe deu de coração. Não foi de... Não, não, não foi. Quer dizer, as pessoas ficaram para ali, e depois à medida que aquilo foi acalmando, as pessoas das casas que estavam em condições foram vindo para trás. E foram... A sua casa não teve coberta? Ficou muito coberta de cinzas? Não, aqui para cima não era muito. Não, não. Aquilo era mais lá para baixo. Não houve grandes problemas na sua casa? Não, não. Por exemplo, mexeu uma coisinha, porque são casas antigas. Foi com o Cedros. Mexeu uma coisinha, fizeram umas fendas e umas coisas, mas não foi muito. Depois sempre apanhou uma coisinha de cinzas, mas lá em baixo, mais perto, lá do balcão, apreciava ir com sachos rapar cinzas de cima, porque era muito peso, para não abater, para não abater as casas. Não abateram? Teve algumas. Algumas poucas, não foi muitas. Mas já sabe, ficaram para ali todas degradadas. Foi um período complicado ou não foi aquele período? O complicado maior foi, escangalhou a vida na altura as pessoas. Assim não funcionou? A gente continuou sempre com gado. Poucas. Ali o senhor Casemiro, era do Castelo Branco, recebeu as nossas ali, e depois ficámos só com duas bezerras, ou assim ou coisa, porque as outras a gente teve que as vender, porque a gente não tinha comida para... Mas depois, os serviços agrícolas, nas estrelas que mais por cima, vieram a semear o milho, os tratores lá dos serviços, e a gente depois começou a criar através... Foi começado novamente, à medida que... Aqui depois de parar as cinzas, a terra depois começou-se a mexer e a terra começou a produzir. Sim, exatamente. Só aqui, mais para baixo, em alguns sítios é que ficou... Foi. Mais lá, mais perto, mais perto lá do vulcão, aquela zona ali, que ficou mesmo coberta, e a beira costa. A uva vocês tinham aqui para cima, ou... Era nesta costa. Era nesta costa. Era nesta costa. Isso ficou tudo despechado, então? Não ficou bem bem, mas ficou uma parte. Sim. Rapaz, mas se não caía... Se não caía... Aquela última... As cinzas esqueceram, era como um lameiro, se não caía... Pronto, se o vento tinha tristido mais o coisinha, ficava quase no mesmo. Porque foi o que me disse, o vento rossilhava. Sim. Quando o vento cria mais para o lado da terra, ia tudo para o mar. E foi o que aconteceu maior, senão então arrasava. Sim, sim. Isso então arrasava. O senhor... Foi um ano que vocês tiveram dificuldades em dormir, por exemplo? Ou não? Aquilo... Aquilo, no final das contas, este mar novos é aquele que lhe donava-se uma festa. A gente aí ia... Quando o senhor estava novos incluindo o senhor também. Pois, pois. Aquele pessoal midado, outros mais velhos. E depois, porque as pessoas vinham aqui acima tratar a sua vida, naquele espaço de tempo, e depois iam para baixo, uns iam para o lado do sete, outros iam para aqui para o lado do Castelo Branco. Até... Enquanto... Porque havia os milhos ainda, na altura de quando voltou o local, haviam ainda milhos para apanhar e estavam em casa. Eles então vinham chamar, amanhã, uma caminhonete com uma cobertura por cima, chamávamos o local das mulheres quentes, porque vinham então secar o milho, vinham secar o milho e à noite iam para baixo. E foram andando assim. O senhor diz que acabou por ser uma festa? É isso? A gente já habitou-se aquilo. Depois daqui começar a trabalhar, a gente começou a ver como é que estava a funcionar. A gente não se percebia, se havia perigos, não havia. Não sabia. A gente não sabia nada. Só que depois, quando veio aquela... aqueles morros de terra muito fortes para arrebentar a lava, para arrebentar a lava foi mais forte do que para arrebentar o vulcão. E enquanto não respirou lá em cima, nessa altura era assustador, porque a terra pulava, a terra pulava. O facto de ter respirado na caldeira foi o alivio? Foi o alivio, e deu logo a primeira abertura para a lava-seio. Aquilo tal qual com um barrilho, ou com um garrafão, como eles chamam a dizer. Se não tiver ar, pega-se aos pulos. E assim estava. Ele queria dar a lava, porque depois vi a lava. A lava saiu por baixo do cabeça, da areia, já estava encostada, a areia estava encostada cá ao farol, e ele estive lá mesmo vendo. E aquilo era como um rio a correr. Aquela lava por aí baixo, lá fora eram aquelas explosões, era uma fogueta de larga, mas aquilo estava sempre a trabalhar. Mas cá a lava parece que saiu por baixo da areia, e correu, e tanto é que expulmou em pedras, em lajas, e essas lajas estão aqui lá acima no parque, no parque de merendas aqui da Florestal. Houve alguém que foi lá, que queria correndo devagarinho, e eles foram por cima, ia correndo por cima da areia, não ia afundando para baixo. Foram moedas de madruguesia. Era lúmbia, era aquele líquido, acuava por ali baixo, à medida que ia arrefecendo, ia formando em pedras. O senhor chegou a ver aquela parte do vulcão que parecia fogo de artifício? A parte da lava é que fazia mais... E o senhor ia lá para baixo ver? À noite? A gente não percebe-me para baixo. A gente ali no meio da Francia para baixo já estava vendo tudo. E vocês acabaram por viver normalmente com isso? Sim, sim. Eu por menos fiquei igual. Sim, o senhor acabou... A gente habituou-se, começou-se a fazer a vida. Um ano e tal. E foi um ano e... Aqui foi... Quer dizer, para a terra começar a produzir, foi mais de um ano. Sim, sim. Mas o vulcão... Mas o produzido do vulcão foi de setembro a outubro. Foi mais ou menos isso. A lava trabalhou mais, o vulcão trabalhou mais do que... nas cinzas, do que na lava. Sim. A lava foi menos tempo. E durante esse período o senhor devia descansar? Ah, a gente estava habituado. Depois começámos a trabalhar, porque havia a limpeza nas casas, o governo, na altura, não sei, a verba se era daqui, se era do governo lá fora, não sei, eles pagavam... Dava um trabalho às pessoas para... para... para ir limpar as casas, e abrir umas balas lá das casas, porque a minha salva não entrava nas casas, e ganhava um discurso por dia. E depois, a seguir, chegou o inverno, portaram a gente lá em cima no mato. A gente... abriram aquela estrada, que não sei se já passou por aqui, porque isso não... Sim, sim. Há aqui uma estrada que vai aqui por aqui em cima, que vai ter lá acima a caldeira, e... de inverno a chover, as voltas... A gente enterrava-se na lama, porque as voltas às vezes queriam ficar atrás, e eles fizeram a gente lá a trabalhar. Chegou uma altura, depois eu caminhei para... fui para a tropa, e... e os outros fizeram uma manifestação, e então, vinham trabalhar aqui para a costa, para a beira costa, no inverno. Quer dizer, não havia máquina naquele tempo, estavam trabalhando ali, mas no inverno ninguém escapava lá em cima. Sim, sim. Mas eles deram trabalho então, para... para as pessoas trabalharem. Andavam... A meia parte deles, quase tudo, tudo trabalhando para isso. Já que o senhor estava a dizer que, enfim, acabou por ser uma festa, em algumas circunstâncias... Pois, pois, com certeza. Quando ele acabou, quando o vulcão se extinguiu e parou, o senhor teve pena, ou porque ele... Não, a gente já ficámos cansados, cansados, porque aquilo... diziam esses cientistas, o quê? Porque aquilo... perdalava-se, aquilo... estabeleceu. Sim, sim. E aí as pessoas começaram a fazer a sua vida. Foi um alívio. Ah, pois, com certeza, com certeza, porque a gente... Não, não. Saudades, não. Aqui são coisas da gente, é saudades. Aquilo é muito bom. E a gente, e a gente aqui ainda tive muita sorte, para aquilo que se vai ouvindo agora, com as comunicações, quando eles arrebentam meio para fora, a força de pessoas que morrem, e arrasa tudo. A gente daqui, se este talvez fosse em terra, também tinha arrasado a ilha. Ah, mas foi... Porque dizem os mais velhos, acho que há livros escritos, que quando arrebentou este aqui, quando saiu a lava, a lava se porou-se aqui com as cabeças, tem estas cabeças aqui. Ela desceu para o lado norte pequeno abaixo, e desceu aqui nesta zona por aqui embaixo, e fez o legido. Que a gente, depois de ver o que ele fez lá embaixo, acabámos de tirar a conclusão que aquilo tinha sido feito para a lava. Veio aqui para baixo. Porque diziam os antigos que as melhores terras de trigo do feial que eram aqui nesta zona. E... E... Eram terras produtivas. É. Mas já lá vão 400 anos. Já foi há muitos anos. E é interessante, que ali no norte pequeno, há uma zona que tem as jadegas, por aí abaixo, e é mistério. Mistério. Desta pedra queimada. E havia um boi, lá na terra, e a lava passou, e esse boi ficou. Porque esse boi era para pegar uma promessa das molas do seu Espírito Santo. E batizaram esse sítio para o Jean do Touro. É. E dizem que é terra. Eu nunca estive lá, sei mais ou menos do sítio, mas dizem que é terra. Ficou... Ficou ali... Aquela zona com... O senhor bispo teve cá? O senhor lembra-se disso? Não sei. Eu não sei agora, na altura, se ele veio cá. Dom Manuel? É porque era... O senhor não tem memória disso? Não se lembra disso? Eu não tenho a certeza de ele vir nessa altura cá. Eu sei que eles tiveram uns anos muito grandes sem vir cá. E foi o Manuel Afonso Carvalho. É que era... É que ele veio crismar aqui. Já estava há muitos anos na Vinha. Tinha até... Famílias. Que já tinham filhos e que ainda não eram crismados. E ele veio crismar. E eu não sei se ele veio mais uma vez ou duas depois. Mas no tempo do Volcão eu não tenho ideia. De ele ter vindo? Não. Não tenho ideia dele ter vindo. As pessoas que estavam que estavam ligadas a essas coisas, na altura, apareceu cá muita gente, cientistas e... Depois... Começou a vir... Depois... Começou a vir... De ter visto alguém que trabalhasse nessas áreas, gente ligada... Pois... Veio e depois tinha aqui um... Deve dizer... Ouviste falar nele, de certeza. O Pai Pacheco. Que era farleiro. Esse depois é que... Era uma pessoa mesmo esperta. Ficou atrás sozinho. Aqui do farleiro. E é que ficou a vigiar e a dar o controle do que o Volcão ia fazendo. Mas veio pessoas de fora que ele acompanhou... Ele acompanhou-os sempre. Sim, sim. E então era o Sr. Engenheiro Pedro Machado que andava sempre... Andava sempre ali. Que era uma pessoa já muito... Conhecida nessa área. O Sr. não... 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 Nunca... Nunca... Nunca quis este tempo. Sempre aqui. Não pensou nisso, não? Não, mas... Até o... Tenho as mãos meus que emigrar. Mais tarde. Mais tarde. Mas... Nesta fase o Sr. preferiu ficar para cá. Ficar. Nunca... Nunca me apeteceu a caminhar. O Volcão acabou, ao longo dos tempos, ao longo dos anos, acabou por ser útil, não é? Porque, enfim... Poxa... A saída do pessoal deu logo vida a eles. Melhoraram a sua e deixaram mais largueza para os que ficaram atrás. E depois, nos anos a seguir, até hoje... Enfim... Esta freguesia e os Capelinhos têm... É um destino turístico. Quer dizer... É... Agora, até aí é... Não tem pessoal novo para trabalhar a terra. Sim. Pois... A nossa terra aqui é uma terra muito... Hortas muito pequenas. Sim. Não são prédios grandes. Os prédios para trabalhar hoje em dia têm que ser com máquinas. Sim. E à medida que eles foram emigrando, e os mais velhos foram morrendo, e sem poder trabalhar, as terras começaram a encher de mato. Por isso é que estão a ficar cheias de mato. Mas não é que não têm um dono. Sempre têm. Eles estão agora metidos para baixo, a limpar lá naquela zona, ali para baixo. Mas, acaso, as terras todas... Eram terras todas trabalhadas e todas sem os seus donos. As pessoas chegaram a pensar que iam ficar sem nada? Se o senhor lembra-se disso? Ou... Ficar sem nada? Pois a gente não sabia. Ninguém sabia. Não sabia nada. Naquele tempo não havia comunicação nenhuma. Só que foi uma das coisas, então, que eu já tenho dito várias vezes. Foi o senhor governador. Foi uma pessoa muito calma, mas com muito interesse para o povo. Porque ele tentou em acalmar as pessoas para ver se não viéssemos salários. porque ninguém estava preparado para aquilo. E vinha sempre visitar isto aqui por cima. Acompanhou sempre. E depois as pessoas começaram a... assim que houve a abertura para caminhar. Mas, antes disso, veio muitos donativos fora. Depois foram-se distribuindo para as pessoas. E até há quem diz que muitos se estragaram. Mas chegaram a tudo. E esta escola que está aqui, iria seguir à igreja, não sei se você conhece. Essa escola foi feita com dinheiro que veio da América. Aquele dinheiro era para ser distribuído para as pessoas. E o senhor governador, na grande altura, fizeram a escola. Houve pessoas que ficaram sem nada? Ou não? Ou não aconteceu isto aqui? Pois. Aqueles que estavam lá mais perto... Sem casas, sem terrenos sem nada. Pois, claro. Porque as casas ficaram ali muito tapadas. E... Mais perto. E os terrenos ficaram cobertos. E então ficaram. E agora o mal é que... Na altura não havia pensões. Os velhos. Não havia... As pessoas não tinham nenhum fundo de maneio que pudessem sobreviver. Eles então... Puseram os velhos a ganhar vinte discursos por dia. Para não estar nem em casa. Iam para lá e faziam alguma coisa. Rapavam a uma delha. Depois já havia casas que tinham mais porção de telhas. Tiravam a telha para baixo. Estavam ali barrendo. Entretiam-se ali. Ganhando aquele dinerinho. Porque não havia outra maneira de sobreviver.